Já vem voltado em seu alazão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo chave me faz cantar No rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi De você, valeu, foi Meu vaqueiro Meu vaqueiro, valeu, valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi De você, valeu, foi Meu vaqueiro Valeu, 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 valeu